E a Maria Flor, que tá estranhando com sua babá. Ah, não acredito. Tá com uma bolsa? Gente, ela tá com uma bolsa. O que que tem? Muito dinheiro. Ela tá pensando assim, o que que é esse tanto de gente tá aqui, meu Deus? Pode, pode, pode. A bolsa. A bolsa dela, gente. Vê se pode. Muito dinheiro. Ela tá pensando assim, o que que é esse tanto de gente tá aqui, meu Deus?